Muito bom dia, você que nos acompanha em 107.9 através de todas as nossas redes sociais e plataformas digitais. Estamos começando mais um diálogo comigo, com o Sander Ascensio aqui no Complexo de Comunicação Caminho Seguro FM. Você é sempre muito bem-vindo, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, nosso ouvinte, o nosso espectador. Sempre é um prazer enorme tê-los conosco. Antes da gente começar um programa, hoje nós vamos ter um programa muito instrutivo. Nós temos vivido dias que tudo e todos exigem muito de todos nós. O preço da evolução é a exigência da nossa vida e isso às vezes nos gera um descontentamento, nos gera incômodo e nos gera alguns problemas, nos geram alguns problemas. Então, a Simone está aqui comigo, a Simone Guiar, uma amiga, uma pessoa altamente qualificada para lidar com as pessoas, com as vidas, né? E ela é uma profissional que tem implantado no seu trabalho técnicas para ajudar a todos a melhorar o seu dia a dia. Mas a gente, antes da gente começar o programa, eu tenho alguns avisos, tá bom? Vamos começar aqui com a campanha mensal de evangelização. Deixa eu trocar o tablet pelo papel. Pela campanha mensal de evangelização aqui da Caminho Seguro FM. Hoje, dia 26 de novembro, é um sábado, às 9 horas da manhã, nós tivemos um boletim do Departamento Financeiro que a campanha ainda falta 36%. Vou mostrar para vocês aqui. Tá certo? O que é isso? O que falta? Nós ainda precisamos alcançar 36% para a gente conseguir bater o 100% dentro do mês de novembro para conseguir pagar as contas. Pronto, joguei limpo, certo, João André? É isso, pessoal. Então, você que está nos acompanhando, nos assistindo e quiser ser um sócio contribuinte, um benfeitor da comunidade Jesus Caminho Seguro, é muito fácil. Muito fácil. É só você, se você estiver fora do município de Bebedouro, é o 173344-3901 ou 173344-3902. Pede para falar com a Aninha. Aninha é um doce de pessoa, vai lhe receber com todo carinho, com toda atenção, vai te explicar como você pode colaborar, viu? Toda colaboração é extremamente importante. Tá certo? Participe da nossa grade de programação também, porque até o próximo dia 30, agora, está no ar a promoção doou ou ganhou. Você faz uma doação de um determinado valor e essa doação garante a você um brinde. Tá certo? Então, fique atento à nossa grade de programação. Essa é uma promoção que começou no dia 23 de novembro com o dia Caminho Seguro Feliz e nós estamos estendendo até o dia 30 de novembro. Tá bom, pessoal? Gostaria que o Michael colocasse, por favor, Michael, essa arte onde está escrito convite. Quem me mandou essa arte hoje pela manhã foi a minha amiga Andréa Bessa. Olha, você que está vendo aí, o que diz essa arte? O Conselho de Pessoas com Deficiência de Bebedouro, o CONDEF, e a Coordenadoria Executiva de Acessibilidade e Mobilidade Reduzida de Bebedouro convidam, tá certo? Toda a população para as comemorações ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que será agora no dia 3 de dezembro, tá? O que vai acontecer? Atividades recreativas a todas as crianças da Assuma, da Associação Supermães, olha que bacana. Exposição de artesanatos, Bebedouro das Artes, olha que bem bacana. Vacimóvel, a multivacinação, o vacimóvel vai estar lá. De repente você tem uma vacina atrasada, alguma coisa que precisa colocar em dia, vai lá, vai estar, você vai ser muito bem atendido no próximo dia 3 de novembro. E o Cidadania Itinerante, que é a emissão gratuita de documentos. Quando vai acontecer isso? No dia 3 de dezembro, no tiro de guerra de Bebedouro, ali no tiro de guerra de Bebedouro, na Avenida do Lago, ali, todo mundo sabe onde é, das nove da manhã ao meio-dia, tá certo? Então o que vai ter lá? Exposição de artesanatos, atividades recreativas a todas as crianças da Associação Supermães, né? E o Cidadania Itinerante, tá bom? Eu vou explicar pra você com mais detalhe o que é agora esse cidadão, Cidadania Itinerante, tá bom, Michel? Se você puder colocar a segunda arte, por favor, tá? O Cidadania Itinerante é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Bebedouro em parceria com o Governo do Estado. Você que está precisando de documentos, emitir segunda via de documentos, ó, segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, segunda via de CPF, emissão de carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, tá certo? Dar entrada no seu seguro de desemprego, a segunda via de conta de água e de luz, a elaboração de um currículo, você precisa concorrer a uma vaga no emprego e você não sabe fazer um currículo, não tem, então você vai lá, essa equipe vai estar lá pra te ajudar, olha que bacana. Recebimento de denúncias e encaminhamentos para as coordenadorias e ouvidorias da SJC. Locais disponíveis, fiquem atentos, ó. No dia 29 de novembro, que é uma segunda-feira, da uma da tarde às seis da tarde, no Crass Oeste, que fica no Jardim Progresso. No dia 30 de novembro, que é uma quarta-feira, das nove às cinco da tarde, no Crass Norte, no Jardim Vale do Sol. Aqui são localidades, são bairros de Bebedouro, tá certo? No dia primeiro de dezembro, que é uma quinta-feira, das nove às dezessete horas, no Crass Leste, que é no Jardim de Lúcia. No dia dois de dezembro, na sexta-feira, das nove às dezessete horas, no Crass Sul, que é lá no Jardim União. E no dia três de dezembro, no sábado, das nove às quinze horas, no centro da cidade. Tá certo? Então, pessoal, quando ele fala aqui das nove, neste sábado, três de dezembro, das nove às quinze horas, o cidadania itinerante vai estar acontecendo junto lá no tiro de guerra, junto com os outros acontecimentos. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, os recados foram dados. Se você puder, colabore, participe. São necessidades, André, interessantes da população, que às vezes falta esse apoio. Então, procure essas unidades dentro desses dias e horários. Vai estar gravado aqui na nossa live. Depois você volta um pouquinho. Tá na arte, tem como você consultar. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, sábado, vinte e seis de novembro, estamos recebendo em nosso diálogo a Simone Aparecida Ribeiro Aguiar. Ela é casada com o Fernando Aguiar, meu amigo. Ela é mãe do Matheus, que hoje tem dezoito anos. Dezoito. Grande, Matheus. Ela trabalhou por onze anos como coordenadora do Projeto Guri em Bebedouro e Jaborandi. Depois eu vou deixar que ela fale o que foi, o que é o Projeto Guri, né? Em Bebedouro e Jaborandi, interior aqui de São Paulo. Ela iniciou sua trajetória com a atual profissão que ela tem hoje, com as terapias para ajudar uma pessoa querida, portadora do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma pessoa querida, um amigo. Ela percebeu e foi tentar ajudar, né? E aí começou essa experiência. Quando ela percebeu melhoras nessa pessoa, decidiu estudar cada vez mais. Então, resolveu ajudar um número maior de pessoas, tomando isso como uma missão de vida. Ela percebeu, olha, aqui que Deus me quer. Né? Foi isso, né, Simone? Foi exatamente isso. Você vê que coisa, através de um ato de ajuda ao próximo, você percebeu uma nova profissão em que você pode continuar ajudando mais pessoas. Olha aqui. Mesmo ainda trabalhando no Projeto Guri, isso lá no passado, deu início aos seus atendimentos terapêuticos, paralelamente administrando também seu outro trabalho, que é um salão de beleza que conta com manicure e estética, que se chama SI. É isso, Simone? É. Salão de beleza tá lá também. Tá lá? Si Senhora Ateliê da Beleza, no Espaço Aldeia, aqui em Bebedouro. O pessoal sabe onde é o Espaço Aldeia? É um lugar lindo, maravilhoso. Lindo. Tem um restaurante lá, tem outras empresas e a Simone trabalha lá, dentro do Espaço Aldeia. Você já chega ali, você já tem um ar de... Você já tem uma sensação de bem-estar, né Simone? Sim, nem parece que você, quando você pisa no portão, não parece que você tá dentro da cidade. É. Né? O Espaço Aldeia é um pedaço que foi reservado pelos proprietários da Chácara Furquim, é isso? Isso, isso mesmo. Que abriu esse espaço muito inteligente, né? Pra acolher alguns tipos de negócio. E foi muito, uma ideia muito bacana, que foi muito bem sucedido. Com a perda de um ente querido, então, ela decidiu se dedicar mais para as terapias, percebendo a necessidade cada vez maior das pessoas, né? A partir desse momento, tomou a difícil decisão de ter que deixar o Projeto Guri e dedicar aos seus novos desafios e projetos. Porque a Simone também gostava muito de estar trabalhando com o Projeto Guri. Só que a quantidade de compromissos e atividades são tão grandes que, por enquanto, ainda não inventaram uma tecnologia pra tirar a cópia da gente. Por enquanto, um clone, uma fotocópia, um enxerto, né? Então, ela teve que optar por isso, né? Exatamente. A Simone fez várias especializações e mestrados em reiki. Sua vida é bem corrida. Atendendo em Bebedouro e em Monte Azul Paulista, em uma clínica especializada em saúde mental e corporal. Eu acho que você já atende mais lugar, né, Simone? Atendo, hoje sim. Tema do nosso diálogo de hoje, novos métodos de vida para a atualidade. Esse diálogo será de muito aprendizado, não deixem de nos acompanhar. Diálogo com o Sander Essencio, seu programa de TV, no rádio e em todas as plataformas digitais. É o rádio televisionado, olha aí, né? Acompanhe sempre através das redes sociais, da Caminho Seguro FM e do programa Diálogo com o Sander Essencio. O Andrezinho está colocando. Já você já colocou lá no diálogo com o Sander Essencio? Está lá, Andrezinho? Muito bem. Caminho Seguro FM, 107.9, a imagem da paz, o som da vida. Você quer ser um dos nossos apoiadores culturais? É muito fácil. Ou do diálogo, ou de qualquer outro programa da grade. Só ligar aqui no 17-3344-3902 ou no 17-997-456-877 e pedir para falar com o nosso departamento comercial. Está certo? Simone, primeiramente eu quero te agradecer, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, o nosso apelo. A Simone, eu já conheço a Simone aí de uma data, o Fernando, o esposo dela de uma longa data. São uma família maravilhosa e pessoas do bem, né? A Simone sempre esteve trabalhando em prol do próximo, né Simone? Sempre. Deu sempre te encaminhar para isso, né? De alguma forma, sim. E a Simone, a gente estava conversando, né? E hoje, né Simone, a vida exige tanto da gente, compromissos, horários, atitudes, procedimentos. Você pode isso, não pode aquilo. Meu Deus, isso vai gerando um cansaço físico e mental que nós precisamos de ferramentas ou, sei lá, válvulas de escape mais saudáveis e corretas. Para auxiliar, né? Para auxiliar, né? Para dar aí um fundo, como um fundo mesmo, né? Um equilíbrio, porque está assim. Eu não sei se você tem impressão, às vezes, que o dia passa rápido, não tem... Então, a gente organiza a agenda, Simone, organiza a agenda com horário direitinho. Só que, querendo ou não, às vezes, extrapola um pouquinho. Você vai tratar de um assunto, ele fica um pouquinho maior e pronto. Já atrapalhou a agenda. Às vezes, termina o dia e não deu tempo de a gente fazer tudo aquilo que a gente precisava. É assim mesmo. Não é nem esperava fazer, precisava fazer. É assim mesmo, né? Parece que o tempo está sendo encurtado. Sem contar com os imprevistos do dia, né? Coisas que a gente planeja de um jeito e aí acaba não saindo, né? Muitas vezes não sai mesmo, né? Simone, dá uma frustração, não sei você que está nos acompanhando, nos assistindo, mas em mim, me dá uma frustração quando eu tenho uma agenda do dia para cumprir, que eu almejo cumprir e não consigo. Eu termino o meu dia, Simone, incomodado. Então, mas você não pode se cobrar muito. É nesses momentos que você vai estressando, que você vai acarretando o seu mental e o seu emocional, né? Você tem que fazer uma programação, sim, né? Porque nós temos que ter os objetivos, nos nortear, né? Mas não sai 100% do jeito que a gente quer. E eu vou te falar uma frase que eu te falei antes de começar. Às vezes não dá certo algumas coisas, é uma tremenda sorte. Então, as coisas fluem como tem que fluir. A gente tem que ter um pouco mais de leveza, porque a rotina está exigindo mesmo, cada vez mais da gente. Na verdade, Simone, as leis do universo, elas obedecem as leis do Criador, que é Deus, né? A gente que acredita em Deus, é Deus. Sim. Deus determina as regras e as leis dele, que essas leis dele determinam outras leis no universo. Me corrija se eu estiver enganada. Sim. E aí as leis do universo, elas têm um curso natural. E às vezes a aflição, a vontade da gente interferir nisso, não é muito saudável. Ou eu estou enganado? Tá. É real? É isso? É real. Não adianta a gente querer fazer a nossa vontade, porque não vai dar certo, não vai funcionar muito, né? No final, prevalece a soberana vontade de Deus. Sim. É lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Não é não fazer nada. Não é só se dedicar para uma... Ah, deixar fluir sozinho. Não. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Nós precisamos modificar as coisas. Nós podemos modificar as coisas e fazer acontecer, né? Mas isso tudo tem um custo, né? Que é o nosso emocional, é a dedicação. Ou seja... Mas no fim não é a nossa vontade, muitas vezes mesmo. É, né? É mais ou menos assim, né? Eu lanço o pé e Deus é que põe o chão. É. Mais ou menos assim. É, mas ele põe, viu, Sander? Ele põe. É que nem o trabalho, né? No trabalho é só a gente estar disposto e o trabalho aparece. As coisas acontecem, mas nós precisamos nos mostrar dispostos e também nos permitir. É, por outro lado também a vida responde segundo os nossos atos, né? Exatamente. Se eu ficar em completa parada, nada vai acontecer. Exatamente. Ó, esses dias eu vi um post, eu achei super interessante. Eu até coloquei no meu store do Instagram, que fala assim, você quer ser criticado ou não? Se você não quiser ser criticado, então você não faça nada, não fala nada, não realize nada. O que você prefere? Eu prefiro ser criticada. Só erro acerto que faz, né? Eu quero ser criticada, porque, né? Ô, Simone... Prefiro vazer. Vou voltar um pouquinho atrás. A gente falou um pouquinho sobre o Projeto Guri, né? Essa experiência que você teve no Projeto Guri e que depois, diante desses novos projetos, dessa nova profissão que Deus, o universo, que você também procurou, você teve que abrir mão. O que é o Projeto Guri? O que era o Projeto Guri? É, olha, eu sou tão grata, Sander, ao Projeto Guri, porque o Projeto Guri, ele veio pra mim num momento muito importante da minha vida, que foi quando eu vim, eu voltei pra Bebedouro em 2010, e eu fiz o processo seletivo, né? E eu passei, aí eu já assumi o polo aqui em Bebedouro. O processo seletivo da... Do Projeto Guri. O Projeto Guri, quando eu trabalhava lá... O Projeto Guri é o... Ele é do Estado de São Paulo. Ele é da Secretaria da Cultura. A iniciativa não é municipal, isso é estadual. Quer dizer, ele era, tá? Ele era. Hoje ele não é mais. Mas no meu tempo, né, ele era. Então eu prestei, fiz o processo seletivo, passei, e eu assumi no mesmo mês que eu passei no processo, eles já me chamaram, né? E eu comecei as minhas atividades lá. Depois de quatro anos trabalhando no Projeto Guri aqui em Bebedouro, que aqui em Bebedouro é uma formação de orquestra, são 11 instrumentos diferentes que nós temos aqui, e educadores de primeira linha, sabe? Excelente, né? Agora, aí depois de quatro anos que eu estava aqui em Bebedouro, eu recebi uma proposta de assumir o polo em Jaborandi. O Projeto Guri é um projeto que ensina crianças de uma determinada faixa etária a se envolverem com o quê? Com a música. Com a música. Isso. O Projeto Guri, eles atendem de 8 a 18 anos, né, completamente gratuito. O aluno não precisa ter instrumento, não precisa conhecer nada de música, porque ele vai entrar no projeto e ele vai começar do zero até a segurar o instrumento. Então, ele começa... Que bacana, né? É muito. Existe aí esse projeto Guri? Existe, existe sim. Eu tenho muito contato com eles ainda, né, porque eu fiz essa escolha, né, precisei encerrar esse ciclo. Mas eu fiquei por quase 12 anos lá. Então, a bagagem... Então, eu tenho... Faz parte da minha vida, né? E a bagagem que você tem de experiência. Muito, muito. Então, ou seja, querendo ou não, de vez em quando, eu colaboro um pouco. Eu colaboro, eu colaboro na divulgação das matrículas, né? Legal, né? Tenho contato com a nova coordenadora, tenho contato ainda com os meus ex-superiores, né, de Ribeirão Preto e, enfim, a gente... Ah, ele faz parte da minha vida, não tem como, né? E foi lá que eu cresci muito pessoalmente e profissionalmente. E trabalhando em Bebedouro, você recebeu o convite para coordenar também Jaborandi. Jaborandi, porque a coordenadora de Jaborandi entrou numa licença maternidade e ela não retornou. Na verdade, eu fui para substituir como interina no período dela de licença maternidade e ela não retornou. E como o Jaborandi ia aqui perto e depois, quando ela anunciou que ia sair realmente, eles me fizeram a proposta e eu aceitei, sabe? Eu aceitei e deu tudo certo. Fiquei lá, acho que por mais uns 5, 6 anos. Foi muito bom. Quase virou uma cidadão jaborantinguense. É. Não sei se é isso que fala, Michalá. É verdade. É, que legal. Quase que sim, porque eu criei um vínculo. Lá é uma cidade pequenininha, né? E um pessoal muito bom, né? Muito, muito bom. Colhedor, né? E aí a gente criou um vínculo muito grande. Tem bastante gente de Bebedouro que trabalha lá. Eu não sabia. Vira e mexe, eu ia almoçar, eu cruzava com um de Bebedouro, sabe? Tem até médicos daqui que atendem lá. Colina também, né? Ali Colina, Jaborandi. Barreta, pertinho. É. E foi muito bom. Foi uma bagagem muito boa na minha vida. Como profissional, pessoal. Você trabalhando com o Projeto Guri, num determinado momento, você percebeu a necessidade de ajudar uma pessoa querida num determinado momento da sua vida. É. E aí você percebeu que você poderia caminhar mais um pouco e fazer mais um pouco. Ou seja, diante de uma necessidade do próximo, se parar pra analisar, Simone, você também foi ajudada por Deus e pelo universo. Não, mas eu sou até hoje, Sander. Eu não posso reclamar. Eu sou até hoje, sabe? E tem algumas decisões que eu tomo na minha vida que também me colabora muito em relação às pessoas, em relação às situações que eu fui aprendendo a filtrar, fui aprendendo a me desconectar de algumas coisas. E isso daí faz a gente se fortalecer muito, né? A gente quando começa a ver realmente as coisas, né? Não com os olhos físicos. Ah, você deixa de fazer muitas coisas e você se abre pra outras muito maiores, sabe? E aí é onde vai fluindo mesmo. Muito bem. Olha, nós vamos por um breve intervalo. É isso, Michel? Nosso apoio cultural? É bem rapidinho, mas eu vou te dar uma breve aqui, ó. Hoje a Simone trabalha com miopatia, com florais, com aromaterapia, reiki infantil, barra de acesso, reflexologias. Reflexologia é sensacional. É. Depois eu vou mostrar as fotos pra vocês. Eu tô olhando aqui no tablet e depois vai aparecer na tela aí. Vocês vão entender melhor, né? Que esses são os instrumentos de trabalho que vão ajudando os pacientes, as pessoas que procuram. Não sei se é paciente que diz. É, pode ser. Que procuram a Simone pra melhorar a sua qualidade de vida, né? Aliviar um pouco essa tensão, que não é fácil. Não é. Simone, viver no mundo hoje em dia tem que ser herói. Tem que andar com aquela camisa de superman, a mulher maravilha. Mulher maravilha, né? Olha, não é brincadeira não, viu? Meu Deus. Mas ainda bem que nós temos coisas, né? Ferramentas aí, algumas técnicas que ajudam a gente a ficar um pouco mais leve. Né? Muito bem. Intervalo é rapidinho, não demora não. Vamos lá, Michael. Pessoal, não sai daí não. Esse papo tem muita coisa boa pra gente aprender aqui, né? Está só começando e o bloco de apoio cultural é bem rápido, tá? A gente já volta rapidinho. Até já. Buda Rodrigues, Justiça, está aqui. Bom dia. Bom dia, Márcia. Seja muito bem-vinda. A Elis Alves. Bom dia, Simone. A Elis é minha amiga. Muito legal. A Simone já até respondeu. Super parceira. Respondeu pra ela. Muito bem. Se você puder, se você puder e quiser, é claro, compartilhe essa nossa live. Curte aí e compartilhe. Porque são informações extremamente importantes. Nós vamos começar agora a aprender com a Simone aqui como que a gente pode melhorar a nossa vida, né? São algumas técnicas que a Simone usa. Bom, vamos nessa sequência aqui. Vamos começar pela homeopatia. Pode ser? Pode. Homeopatia é um... Até onde eu entendo, salvo o meu engano e a minha ignorância sobre o assunto, são medicamentos que não fazem mal à saúde, na grande maioria não tem contraindicação. Sim. E tem uma tendência a provocar o seu organismo a produzir uma defesa ou um benefício. É isso. Ele é um provocador de alguma atitude boa do seu organismo. Na verdade, Sander, a homeopatia, ela não trata a doença. Ela trata o ser humano como um todo, né? Então, ela não vai tratar, por exemplo, uma dor de garganta. Ela não vai tratar a sua fibromialgia ou a sua falta de concentração. Não. Ela vai tratar o ser humano no todo, né? Aquelas bolinhas docinhas. Isso. É o seguinte, muda o medicamento da homeopatia, mas o sabor é sempre o mesmo? É sempre a bolinha docinha? Olha a impressão mesmo. Não, é assim mesmo. É porque ele é feito de energia, né? Então, tem toda uma forma de ser feita. Porém, ele faz um efeito maravilhoso, né? E você pode escolher também em gotas. Não precisa ser só glóbulos. E a gota é docinha também? Não. Não é. Tanto é que a homeopatia, para criança, eu indico mais em glóbulos por ser docinha. Glóbulos é a bolinha. Você já tomou isso aí, Michel? Não? Não. E o que você acha? Às vezes, quando ele chega aqui com uma dor de cabeça, eu vou pedir para a Simone receitar para você a homeopatia para a dor de cabeça. Existe, Simone? Existe. A gente precisa tratar o que causa essa dor de cabeça, né? É onde a gente trata o ser, né? O que essa dor de cabeça está querendo mostrar. Pode brincar. Né? Pode. Pode brincar com você, Michel? Pode brincar com você? Existe a homeopatia para curar efeito da asquerosina que ele toma no final de semana? Pode. A cara dele. É a cara dele. É que a câmera não está pegando a cara dele, né? É uma figura esse menino. Olha, pessoal, a gente está brincando porque tem amizade, tem respeito, viu? É uma forma de brincadeira aí. Mas é tipo assim, né? Não é o caso do Michel. A gente brinca, sim, com ele, mas não é o caso dele. A pessoa, por exemplo, tomou um pouquinho a mais lá no final de semana. A homeopatia trata isso também, Simone? Então, trata, né? Mas, na verdade, é uma escolha também da pessoa, né? De fazer isso aí. Aí fica complicado. Mas, então, como eu estava te falando, tem os glóbulos e tem as gotas. Os glóbulos eu costumo receitar mais para criança. Eu atendo muita criança. Então, eu costumo receitar mais para criança. E as gotinhas... E a aceitação da criança é melhor, sendo um algodocinho, né? É, justamente por isso, né? Justamente, já é estratégico, né? Por conta de que a criança aceita com mais facilidade do que as gotinhas. Aquele docinho é um sabor do medicamento em si ou tem alguma... Não, é o... Na verdade, é o carreador, né? É o que vai... É o veículo que vai estar... O antídoto lá dentro. É isso, exatamente. Vamos dizer assim. Exatamente. Tá certo. E, Simone, eu já soube de casos, inclusive, de pessoas próximas, que fez o tratamento com o medicamento convencional, teve sucesso. E que depois, num outro momento, optou por fazer o tratamento com o medicamento homeopático. Sim. E também teve sucesso. Ai, Sander, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa semana, inclusive, na segunda-feira, dia 21, eu estive aqui, né? Pra falar, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas eu tenho um quadro aqui na rádio, né? E todas as quintas-feiras. E nessa semana, eu vim na segunda, dia 21, que foi o Dia Nacional da Homeopatia. E nós falamos muito sobre os tratamentos, os efeitos, né? Da homeopatia, porque são incríveis os resultados, né? Ele pode ser um complemento também pra aquela pessoa que não quer só tomar homeopatia, mas ele pode complementar o remédio alopata, né? Pode fazer aí uma... Uma associação. É, pode. Então, assim, eu expliquei bastante sobre isso. E nós estávamos falando sobre os remédios homeopatas, eles são excelentes. Eles não têm contraindicação, eles são remédios completamente naturais. Os elementos usados na homeopatia são animais, vegetais e minerais. E nós estávamos falando disso. Então, eles não têm contraindicação, não faz mal. Porém, também exige um pouquinho... Quando você fala animal, é um derivado de alguma coisa que um animalzinho produz. Exatamente. Assim como, por exemplo, pode ser da carne bovina, da carne suína, ou da carne de frango, alguma coisa assim. Isso. Algum derivado de lá. É, mas assim, existe também da parte animal, por exemplo, olha... Tem medicação que pega... Como que eu vou te explicar? Tipo, o veneno ou o... O antídoto. O antídoto do animal, da cobra, vamos dizer, para ser feita uma medicação. Ah, por exemplo, extrai o veneno da cobra e daquele veneno se deriva outros produtos que são usados como medicamento. Então, você vai trabalhar... Até a vacina contra o veneno de cobra, essa é a própria... Sim, é a própria... É, para poder criar anticorpos. A homeopatia é mais ou menos isso. Você vai trabalhar com a semelhança. Então, a pessoa vai tomar algo que vai... É bem inteligente isso. É, muito. Muito. E sem contar que... Eu estava falando, né, na segunda-feira, a Regina ficou até extasiada aí, porque a homeopatia existe desde 1796. Michel, você consegue pôr essa imagem da homeopatia, que aparece as bolinhas aí, ó? Olha lá, pessoal. Quando a gente lembra de homeopatia, a gente já associa das bolinhas. É, mas existe em gotas, existe em pomadas, em cremes, tá? Obrigado, Michel. É que aí a imagem está as bolinhas, mas existem cremes também. Você pode passar na pele? Pode. Aí a pele absorve. Absorve. E entra na corrente sanguínea, né, então absorve. E tem cremes também para face, para manchas, para rejuvenescimento, para um monte de coisa que tem. Trabalha tudo. A homeopatia trabalha muita coisa. Se você me permite dizer, Simone, você me disse que aquilo que você ensina, que você trabalha, você também usa para você. Eu uso, sim. Porque você acredita nisso. E até porque as pessoas verem o resultado em você. Sim. Vou falar com bastante respeito, né, Simone é mãe, né, mãe de um rapazão de 18 anos, né, uma mulher casada, quer dizer, é uma jovem senhora, né. Se você olhar para a Simone, você vê que ela não é uma pessoa que está, assim, com aparência sofrida, ela está com uma aparência saudável. Então, claro, é alguém que tem se cuidado também, né, no decorrer da sua vida, você se cuidou, você fez por merecer, né, para não ter um envelhecimento precoce. Mas, também pelos métodos que você acredita, que você trabalha e aplica em você também. Eu aplico, sim. E no Fernandão? Também. Ah, o Fernando, para você ter uma ideia, o Fernando deve ter mais ou menos a minha idade. Eu tenho 51 anos, né. Eu tenho, então, a sua idade. O Fernando parece meu neto. Ai, como você é exagerado. Ei, Michel, o Fernando, esposo da Simone, parece meu neto. Exagerado, viu, Michel, muito exagerado. Está novo, é conservado, né. Não, eu tenho a sua idade. Você acredita que o Fernando é mais novo que eu? O Fernando tem 48. O Fernando está novo, vocês são um casal, vocês são uma família de jovens, né. Mas você sabe, Sander, eu não me considero com ainda, não sou conto, De eu ter meio século, né. Mas eu não me considero isso. Eu sempre fui assim, ó. Eu sempre fui muito alegre, autoastral, feliz. É verdade. E eu acho que isso colabora. É verdade. Sabe, você nunca me vê reclamando, nunca fui de reclamar. Passei por, olha que eu já passei por problemas da minha vida, hein. Nossa, não é fácil. Mas eu não sou de reclamar, eu estou sempre assim. Então, isso daí colabora também. Agora, quanto ao que você falou, é uma verdade, assim, porque eu não uso nada, quer dizer, eu não indico nada que eu não uso. Quando eu fiz... O primeiro testemunho tem que ser agente mesmo, né. Quando eu fiz o curso de aromaterapia, né, porque eu vejo muitas pessoas trabalharem com óleos essenciais, e é diferente você trabalhar com óleos essenciais e você saber indicar. Existe a diferença de você ir na loja e falar assim, ó, ah, eu quero um óleo essencial pra tal coisa, ah, pode usar esse. Não, não é assim, né. Você tem que ter conhecimento. O comércio é diferente de uma indicação terapêutica. Então, pra mim, fazer uma indicação terapêutica de um óleo essencial, por exemplo, tô dando um exemplo, tá, que depois também a gente vai falar, né, da aromaterapia. Eu uso, eu vou saber realmente pra que que é, e outra, não é porque é natural que pode ser usado em qualquer momento. Eu vou te dar o exemplo do gerânio, o óleo essencial de gerânio, por exemplo, quem teve ou tem câncer de mama não pode usar, sabe, então é muito diferente. Você entende o porquê que é muito sério uma indicação? Sim, e o conceito, vamos dizer assim, da automedicação. É muito sério isso. O conceito é semelhante. É muito sério. Você não pode ficar se autossugestionando, ah, porque eu acho que isso é bom. Não, não pode. Ó, os florais de bar... Por isso a importância de um profissional qualificado. Exatamente, e eu tenho falado muito isso nas entrevistas, nesse programa mesmo que eu tô fazendo. Eu falo muito isso. Busque, hoje em dia, tá tendo muitos terapeutas naturais, né, e que sabem, que vai entender, vai te acompanhar. Não é caro você pagar pela sua saúde mental, sua saúde emocional e sua saúde física, né, porque de repente você vai, tudo bem, você pode comprar um óleo essencial, pode comprar um floral, falar, ah, eu vou me automedicar, é natural, não vai fazer mal. Mas ele pode te causar, sim, algo, dependendo do que você vai se automedicar, sabe? Então é muito sério. Eu fiz uma parceria com o Mundo Verde, a loja Mundo Verde, e assim, a dona do Mundo Verde e as funcionárias lá, às vezes, elas têm alguma dúvida na indicação. A gente conversa, eu oriento ela, pra quê? Pra que ela faça a venda de uma forma... Assertiva. Assertiva, de uma forma inteligente, pra não, assim, ah, vou te indicar esse daqui, tá? Mas o Alecrim, por exemplo, pra quem tem pressão alta, a pessoa não pode usar. Então olha o que pode causar uma coisa natural, né? Então não é, eu deixo, eu falo muito, Sander, muito... Esse trabalho de conscientização é muito importante. Porque é natural que você pode tomar a vontade, fazer as coisas à vontade, não. Tem que ter um acompanhamento. E se a gente tem condições de buscar uma terapia ou uma orientação, faça isso. Ô, Michel, se você puder colocar a arte aí dos florais, por favor, a imagem dos florais. Aí, isso, sim, florais. Tá aqui, Saint Germain e florais de bar. Isso, na verdade, são dois sistemas diferentes, né? O Saint Germain, ele é um sistema, e os florais de bar é outro sistema. Os florais, Sander, eles são feitos das flores, tá? Nós falamos da homeopatia, que o elemento da homeopatia é vegetais, animais e minerais. O elemento dos florais são as flores, tá? Só flores. Só flores. Porém, das flores, eles utilizam os ramos, as folhas... São medicamentos de ingestão, pra gente ingerir? Sim, de ingerir. Tem alguns florais, por exemplo, que pode... O de Saint Germain, eu indico muito o de Saint Germain pra ambiente. Tá? Que você pode borrifar aqui no ambiente. Como se fosse pulverizar no ambiente. É, como se fosse um aromatizador, né? Você vai borrifar no ambiente. Os florais de bar também tem pomadinhas de resco e, às vezes, pra alguma lesão, alguma coisa que pode ser usada. Os florais de bar, é como eu disse, eles são feitos de folhas, flores, galhos, tronco. Eles utilizam a planta, assim, toda a parte da planta mesmo, sabe? E são maravilhosos os florais. Os florais, eles trabalham no nosso nível vibracional, sabe? Eles trabalham... Ele começa... Ele tem quatro etapas, né? Que ele trabalha no nosso ser. Que primeiro é o vibracional. Depois que ele vai começando a... Que você vai começar a sentir no seu físico já as mudanças, né? Então, ele cura traumas, ele cura frustrações, medos, conscientes e inconscientes, conhecidos e desconhecidos. Ele é maravilhoso os florais. Na verdade, né, Simone? A natureza que Deus criou e deixou pra gente tem remédio pra tudo. Tem, tem. Só basta saber explorar isso de uma forma construtiva. É porque, na verdade... Construtiva tanto pra natureza quanto pro ser humano, né? Na verdade, essas coisas tudo ficaram... Elas não são novas, Sander. Elas estão, na verdade, se reinventando, né? Porque já existia. Aromaterapia, por exemplo, existe quatro mil anos antes de Cristo. Não, e tem coisas aqui, por exemplo, que... Salvo enganos, desculpa se eu estiver enganado, mas, por exemplo, tem coisa que teve origem com os indígenas. Sim. Conhecimento indígena. Sim. Você quer pessoa, né, raça humana que conhece mais a natureza do que os nossos irmãos indígenas? Os egípcios usavam muito. Então, assim, nossa, os índios usavam muita coisa. A teoria, por exemplo. Os índios usavam cristais. Cristais. Usavam muitas coisas. Você vê que na época das múmias que o pessoal egípcio tinha o costume de embalsamar as múmias, eu não sei como eles conseguiam há tantos mil anos atrás, conseguir técnicas de embalsamar as múmias, de ficarem conservadas até... Existem múmias conservadas até o dia, que técnica é essa, que química é essa? E não tinha recursos tecnológicos que nós temos hoje. Elementos químicos que nós temos hoje, né? É, como, né? Então, você vê, era um conhecimento muito grande da parte dele. Exatamente. Olha. O Sander, e os florais, eles são muito bem aceitos. Eu vou te falar, ó, é só uma curiosidade, na verdade. Eu uso os florais desde os meus 15 anos. Eu tinha uma gastrite nervosa. Eu tinha, eu era muito ansiosa, então eu passava mal, eu vomitava muito de ansiedade, né? E, assim, se eu soubesse que eu ia ter um evento, por exemplo, eu passava mal, eu ficava muito ansiosa. Ansiedade. Aí eu começava a vomitar, né? E eu comecei, minha mãe me levou num médico em Ribeirão, Dr. Luiz Tubaldini. Nunca, nunca vou me esquecer dele, porque foi através dele que eu conheci a homeopatia, os florais, sabe? E foi isso que me curou dessa gastrite, que quase virou uma úlcera em mim. Meu Deus. E aí, minha mãe, foi por uma indicação de um primo meu, sabe? Que eu acredito que ele toma até hoje, a homeopatia, que a gente conversa bastante. E ele me indicou e eu fui. Esse médico, ele já faleceu, né? Ele já era um senhor naquela época. E foi muito bom. Então, eu vi o resultado em mim, sabe? E no meu filho, então, o Matheus, eu curava febre nele quando ele era bebê, com homeopatia. Sabe? Eu não dava antitérmico. E até hoje, ele toma homeopatia. Então, é maravilhoso. É, a homeopatia realmente, ela apresenta resultados muito interessantes. Muito, muito. Muito interessante, sim. Aromaterapia. Michel, se você puder colocar, depois do... Ah, é, o Michel está falando que nós temos um apoio cultural. A aromaterapia, Sander, são os óleos essenciais, né? Que são extraídos da planta também. Na verdade, quando a gente fala óleo, a pessoa tem a sensação de que realmente é um óleo e que é uma coisa oleosa e que vai ficar a pele grudenta, oleosa, né? O bebê, aquele óleo vai ser ruim. Mas não é. É uma substância volátil. É uma substância... É... Ela não é... Ela não tem aquela... Aquela textura do óleo mesmo, tá? Porque, na verdade, é um extrato da planta. Ele é muito forte. Para você ter a ideia, cada gota do... Vamos fazer o seguinte, ó. Tá muito bom esse nosso papo, mas até para deixar uma certa... Um gostinho de queiro mais na audiência. Nós precisamos ir para o nosso intervalo. Aí a gente volta para falar da aromaterapia. E você falar de uma forma tão bacana aí. Porque tem uns que tem um cheiro maravilhoso. São, são. Maravilhoso. São, tudo de bom. Michel, então vamos lá. Nosso intervalo para os apoios culturais. A gente volta rapidinho, pessoal. Eu não vou demorar, não. Tá. Até já. Estamos apresentando Diálogo com Sander Assensio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Facebook M765, 107,9 MHz, 107,9 MHz, canal 300. Uma emissora da Associação Comunitária Caminho Seguro. Caminho Seguro, programação mentida por apoio cultural. 11h59. 11h59. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. No mês de dezembro, venha viajar conosco. Excursão para a Canção Nova, evento Osana Brasil. Participação Rosário da Madrugada, com Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e o Bispo Dom José Negri. No retorno, passaremos na Casa da Mãe Aparecida do Norte. Saída de Frente a Caminho Seguro, na sexta-feira, dia 9 de dezembro, às 16h30. Retornaremos no dia 10 e chegada na Caminho Seguro no dia 11, domingo. Não perca esta oportunidade. O pagamento da passagem pode ser feito em dinheiro ou no cartão, à vista ou parcelado em duas vezes. As vagas são limitadas. Informações 17991216148 ou 997282548. Não perca esta oportunidade. Venha viajar conosco. Eu te seguirei, eu te seguirei. Brasil. Copa do Mundo, chegando. Futebol, paixão dos brasileiros. Encomende suas delícias aqui no Bazar de Comestíveis da Caminho Seguro. Torça, festeja junto com a nossa seleção. Aproveite nossas promoções. Mix de amendoim crocante, 15 reais. Pacote de batata palito congelada, 2,5 kg, 30 reais. Pacote com 5 unidades, espetos de carne, pedaços, 20 reais. Faça seu pedido aqui na nossa central de relacionamento. Através do número 1733443901. Ou no nosso WhatsApp, 17991216148. Delivery, 5 reais. Esta programação é mantida por apoio cultural. Estamos em um dos pontos mais importantes de bebedouro. Entre o shopping e o hospital regional. Próximo da agropecuária Nossa Senhora Aparecida. A loja do Jim. Vamos até lá? Entrando na loja, já sentimos o conforto térmico. O espaço é totalmente climatizado. Aqui, frequentam semanalmente clientes de toda a região. Em busca de produtos pet, para o lar e camping. Produtos para cachorro, gato, cavalo, peixe, pássaros, acessórios e para o lar. Você encontra na agropecuária Nossa Senhora Aparecida. A loja do Jim. Reginaldo, qual o segredo do sucesso da agropecuária Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente, muita dedicação. Horas e horas de treinamento com os nossos colaboradores. Ligados diretamente com o atendimento ao nosso cliente e amigo. E também o nosso mix de produto, que a gente visa sempre estar inovando. Trazendo todas as novidades encontradas no mercado. Aproveito para convidar a todos para conhecer a agropecuária Nossa Senhora Aparecida. Vem para a loja do Jim. Sextou na Vecol. É isso aí. Com os melhores seminovos da categoria. Com o Aldo Contelar aprovado, procedência e qualidade. E zero quilômetro Volkswagen com as melhores condições. É isso aí. Não espere mais. Venha para a Vecol de Bebedouro e Colina. Porque essa é boa de negócio. Não perde tempo. Junto com a Caminho Seguro. É isso aí. Tamo junto. Vecol. Caminho Seguro. As boas de negócio. Vem. Não perca essa oportunidade. Vestibular em MESB 2023. Administração, Arquitetura e Urbanismo. Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Agronômica. Inscrições abertas. Provas dia 11 de dezembro. Mais informações. Dezessete nove 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 sete quatro três cinco oito dois meia. Inscreva-se. Luiz tinha vergonha do que os outros iriam pensar. Carlos tinha receio de faltar ao trabalho. Leandro sempre tinha outras prioridades. Existem algumas barreiras separando os homens do autocuidado. Juntos podemos superar esses desafios. Quando entendemos que qualidade de vida é prioridade, o cuidado tem espaço na agenda. Novembro, mês da saúde do homem. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Carimbos Cristiano Copsevice. Há mais de quarenta e quatro anos facilitando a sua vida. Xerox preto, em branco e colorido. Papelaria. Carimbos automáticos em geral. Plastificações e encatenações. Atendimento de segunda a sexta. Das oito às dezoito. E aos sábados, das oito ao meio-dia. Carimbos Cristiano Copsevice. Rua Banon Junqueira Franco 644 Centro. Telefone 33423852. Móveis Petroque. Seja bem-vindo à casa sua. Pode entrar. Móveis Petroque. É hora de festa. Venha comemorar. Pro quarto, pra sala, pra cozinha. Cinquenta anos de respeito por você. Da nossa família pra sua casa. Venha comemorar com a gente os cinquenta anos Móveis Petroque. Brantão Veras, meia-meia-quatro. Fone 33421691. Sua casa merece esse toque. Móveis Petroque. A desentupidora Oliveira Toledo. Desentope ralo, bacias sanitárias, rede de esgoto, rede de águas fluvial. Com máquinas especiais em residências, comércios, indústrias. Além de possuir modernos equipamentos para localização de vazamento de água. Desentupidora Oliveira Toledo. Há mais de 21 anos contribuindo e reformando. Profissionais especializados para atender bebedouro e região. Desentupidora Oliveira Toledo. Atende diversas companhias de seguro. Ligue e agende uma visita. 9920047651997093927 Perfil Junco. Móveis em Junco. Harmonia, satisfação, aconchego e beleza em cada ambiente. Conjunto para varanda, para sala, jogos de jantar, mesas, cadeiras, poltronas e banquetas. Móveis sob medida e exclusivos. Perfil Junco. Avenida Raul Furquim, 984 Jardim Paraíso Bebedouro. Venha nos fazer uma visita. Telefone 3342 3470. Este programa tem o apoio da agropecuária Nossa Senhora Aparecida. A Loja do Jim. A Rádio da Paz. Rádio, caminho seguro. 107.9 FM Voltamos a apresentar Diálogo com Sander Assencio Muito bem, estamos de volta no nosso Diálogo, no nosso Bom Diálogo. Hoje eu estou recebendo aqui a Simone Guiar, ela é terapeuta integrativa. Trabalha com um monte de coisa boa, está nos ensinando bastante aqui. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço para a nossa audiência. Quem está nos acompanhando? A Sara Cardoso. Sara, diretora da nossa querida Gazeta de Bebedouro. Sara, seja muito bem-vinda, viu? A Cirléia Cristina de Souza Rodrigues também está nos assistindo. E a Viviane Moura também está nos acompanhando, viu? Sejam todas muito bem-vindas. Estávamos falando, Simone, da aromaterapia. Se você puder colocar, Michel, só um pouquinho a arte da aromaterapia, e depois você pode voltar para a gente. Você estava falando aí que essa aromaterapia são óleos, né? Mas na verdade não é um óleo, ele é um extrato da natureza. É, ele é porque ele é o óleo da planta. É para fazer o óleo essencial, por exemplo. Geralmente, quando a gente vai comprar óleo essencial, ele é vendido tipo 5ml, 10ml, né? Para tirar 5ml de óleo essencial de uma planta, muitas vezes precisam de 25 a 28 xícaras de chá da planta. Veja bem. Olha só. Xícara de chá da planta para tirar 5ml de óleo. Então, ele é a planta pura mesmo, ele é forte, né? E por isso que o óleo essencial não pode ser usado em excesso, principalmente para quem ingere. Não é bom ingerir todos os dias, né? Ingerir um período, parar outro período, ingerir um período. Na verdade, há uma concentração muito forte daquele extrato naquela pequena quantidade. Uma gota, ó, pensa, uma gota, né? Dentro de uma gota tem 25 xícaras de chá da planta, né? Tem um óleo essencial que chama palma rosa, se eu não me engano. Ele é usado 28 rosas para uma gota. Meu Deus. 28 rosas para poder tirar uma gota. Então, é muito, né? Ele é forte. Então, tem que saber usar, né? Por isso que a gente fala da indicação terapêutica. É diferente de você ir lá e falar assim, ah, fulana trabalha com óleo. Ela vende o óleo? Tudo bem, ela vende. Ela pode ser uma comerciante do produto, mas pode não ser uma terapeuta. Exatamente. Que nem tem a Aline também, que ela trabalha com óleo e a gente conversa bastante. Eu já me pus à disposição. E é muito bom essa sintonia, né, Simone? Sim, porque um ajuda o outro. Sem dúvida. Quem sai ganhando com isso? O paciente. O paciente. Porque ele vai ter um tratamento assertivo, né? Com certeza, né? O usuário vai ser beneficiado. Porque, por exemplo, a Aline, ela vende o óleo, né? Ela trabalha com a Doterra. Então, esses dias ela postou lá sobre um óleo. Aí, até comentei embaixo falando dos benefícios do óleo. Então, assim, eu tô ajudando ela. Ela trabalha com a parte comercial. Ela vende o óleo. Eu não vendo o óleo. Mas eu entendo da parte de indicação, posologia. E aí, a gente orienta. Pra que a pessoa também tenha um resultado rápido. Porque senão fica tentando aqui, tentando aqui, se conhece. E não é por experiência, né? Já tem conhecimento disso. E com conhecimento você vai exatamente no ponto. Exatamente. É isso aí. Então, esses óleos, Simone, eles podem ser ingeridos ou passados na pele? Ou usados no ambiente? Exatamente. A parte de ingestão tem algumas alternativas de uso, né? A parte da ingestão de óleo é muito séria. E também tem que se atentar que não são todos os óleos feitos pra ingestão. Tem uma marca específica pra trabalhar com a parte de ingestão, né? Agora, o óleo... Então, pessoal, óleo essencial não vai pingando, tomando... É, não pode. Não são todas as marcas, né? Que são liberadas pra ingestão. Mas nem sempre precisa ingerir pra fazer efeito. Nós temos o uso tópico, né? Que você vai passar na pele. Tem o uso através do difusor, que é um aparelhinho que você põe na tomada e ele vai... Ele esquenta e vai evaporar e você vai estar... Mais ou menos igual aqueles inseticida que você põe lá na pinga lá e põe lá e eles... Exatamente, ele vai exalar, né? Ele vai exalar. Você põe lá na tomada, ele esquenta e ele vai estar no ar. E até os pets, nessa alternativa de uso, eles são beneficiados. Porque eles vão estar sentindo o cheiro do óleo e eles vão ser beneficiados pelos benefícios daquela essência que você está usando. Outra alternativa é o umidificador. Porque além de umidificar o ar, você está com aquele cheirinho, né? Então é muito bom. Aqui, o bebedouro, por exemplo, que a gente é muito seco, né? É bem legal o uso do umidificador, sabe? E ele faz... tem muitos efeitos. Pode ser usado em cápsula, na parte da ingestão. Não só pingar na boca, mas em cápsula, sabe? Então tem algumas alternativas de uso aí. Temos aqui também o reiki infantil. Essa imagem que nós vamos projetar aqui, a Simone diz que tem autorização dos responsáveis da criança para mostrar essa imagem, tá? Então tem autorização da mamãe, da criança. Simone, pode tirar, Michel. O que é o reiki infantil? Na verdade, Sander, o reiki infantil é o mesmo reiki que eu uso com o adulto, né? A diferença é a maneira de aplicar. O que é o reiki? O reiki é uma energia, né? Que nós usamos a imposição de mãos para equilibrar os chakras. Ele vai trabalhar a parte vibracional. Ele vai trabalhar o equilíbrio emocional. Consequentemente, afeta o equilíbrio físico. Porque você estando com o seu equilíbrio emocional e mental, né? Os corpos emocional e mental estando em equilíbrio, seu corpo físico também está. Verdade, já está provado que algumas doenças do corpo físico, elas começam... A maioria delas, na verdade, né? A maioria delas. E agora, graças a Deus, a medicina está reconhecendo isso, está aceitando isso. E muitos já estão usando isso, né? Tanto é que naquela hora que você falou, eu falo, ah, Simone, você está atendendo em outros lugares também. Eu estou atendendo na Clínica Doutor Pra Hoje, que é uma clínica médica, né? Que tem várias especialidades, fazem exames, ultrassom e tudo mais, né? Fazem vários exames. E eu atendo lá com eles com a parte terapêutica, que é a parte do emocional, que vai trabalhar junto com a medicina. Sem dúvida. Então, enquanto um trabalha os sintomas, a parte física, as doenças, a gente trabalha o emocional. Então, está sendo uma experiência muito boa, porque é a primeira clínica que eu vejo que trabalha e que se abre pra isso, pra essa... Pra esse ganho, né? Sim, porque os pacientes estão ganhando com isso, os pacientes vão ter um ótimo resultado. Olha, você deu um exemplo em você mesmo, Sandra. Aos 15 anos de idade, eu tinha uma ansiedade que acabava por mexer com o meu sistema gasto, com o meu estômago. Nossa, era terrível. Você vê como são as coisas, você foi ao médico, o médico usou um tratamento de recurso natural, né? Ou seja, foi tratar aquela sua ansiedade como consequência, o problema físico... Sumiu. Sumiu. Sumiu, porque eu tinha medos inconscientes, eu tinha... Eu não conseguia dormir. Quantas vezes eu peguei minha mãe chorando de me ver vomitada, desesperadamente, eu não tinha mais nada pra sair. Eu vomitava, vomitava e minha mãe chorava. Eu via minha mãe chorando. Difícil, né? De me ver passar mal daquele jeito e remédio não melhorava, não me tirava daquilo. Aí que aumentava ainda mais a sociedade, né? Aí, nossa, foi uma fase tão difícil, Sandra. Hoje, eu lembro, né? Eu olho pra isso, mas assim, eu olho... Não me dói, mas é bem desconfortável, porque foi uma fase muito difícil pra mim. Graças a Deus passou. Eu falava pra minha mãe assim, e quando eu for casar, como que vai ser? Eu vou estar lá no altar, passando mal, vomitando. Eu falava desse jeito e ficava muito nervosa. Olha como era a ansiedade, você já estava se preocupando lá na frente. Eu falava, e eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos, quando eu passei por isso. Foi muito difícil. Nossa, eu já passei por muitos médicos aqui em Bebedouro. Graças a Deus esse problema ficou lá no passado. Não, sim. Sim, e eu tenho gratidão por isso, porque olha a vivência que eu tive, né? A experiência que... Aquilo que você disse, Sandra, nada acontece por acaso. Não, não. A vivência foi uma vivência difícil, uma vivência... Sim, é elas que ensinam a gente hoje a olhar de forma diferente. Barras de acesso, sistemas corporais, MTVSS. Ah, então, mas posso só concluir um negocinho do reiki infantil? Que o reiki infantil, você estava me falando, eu falei pra você, que é o mesmo reiki que eu utilizo com os meus clientes adultos, né? Tanto homens como mulheres, idosos. Porém, a criança, muitas vezes, ela não consegue ficar ali paradinha, né? Imóvel, né? Levar a concentração, enfim. Então, por que que eu falo reiki infantil? Porque eu trabalho de uma forma mais lúdica com as crianças, né? Porque eu trabalho com criança há muitos anos, então já tenho essa experiência. Que começou lá no Projeto Guri. Lá atrás, né? Nada acontece por acaso. Começou até antes do Guri, né? Porque eu trabalhei na PAI, na oficina de artes, né? Não aqui em Bebedouro, em outras cidades que eu morei. Então, eu já tinha essa experiência aí, porque eu fiz pedagogia, né? Então, o que que acontece? Eu utilizo das outras técnicas que eu tenho, que aprendi em outras profissões, e eu uso com as crianças, né? Que nem essa foto que ele tinha colocado, é um pacientinho que eu tenho, ele tá comigo já mais de um ano, ele adora fazer o reiki. Então, eu pego ele no colo, tem dia que ele pede colo. E você percebe que ele tá muito confortável. É, eu pego ele no colo, e ele me abraça, ele puxa meu cabelo, ele, na verdade, não é que ele puxa, né? Ele quer passar a mão, mas acaba... E é assim, ele ouve a minha voz, ele já me conhece, e ele fica todo feliz, né? Que bom. Então, assim, eu uso de outras maneiras, pra que ele seja beneficiado com o reiki. Então, por isso que eu ponho o reiki infantil, porque eu trabalho de uma forma mais lúdica. Mas é o mesmo reiki que eu uso nos adultos. Muito bem. Barra de access, você pode pôr essa arte? É o seguinte. Essa foto, deixa eu... Olha lá, pessoal. As barras de access, access, na verdade... Esse ambiente é lá no espaço aldeia, né? É lá na aldeia. Olha aí, nós estamos, assim... É que tem dia... Na natureza, né? O que que eu faço? Tem dia que tá fresquinho, tá gostoso, eu pego a maca e eu ponho lá no meio, debaixo de uma árvore e eu vou fazer lá. Que legal. Sabe? Porque eu atendo dentro da minha sala, né? Mas quando tá muito calor, não tem como não ficar com o ar ligado, né, Sandra? Porque é muito quente, né? É muito quente. E aqui no interior, pessoal, é quente. E a pessoa, às vezes, não consegue nem se concentrar. Então, o que que eu faço? Eu... O dia que tá fresquinho, começo do dia, ou finalzinho do dia, aí eu pego a maca, põe lá debaixo da árvore e a gente faz lá. E com autorização do meu cliente também, porque nem todo mundo gosta de ficar ali exposto. Sempre é incomum o acordo, né? Sempre. E as barras de axis é o seguinte, na verdade, axis, ele é o sistema. Barras é o nome da ferramenta, né? Então, por que que a gente fala barras? Porque nós vamos liberar as barreiras que nós temos mentais e emocionais. Desbloqueios... Não te cortando, Simone, essa imagem tem a ver também com o tratamento? Tem, sim. Barra de axis? É o seguinte, o que que acontece? As barras de axis, elas são 32 pontos que nós trabalhamos na cabeça, que são ativados para desbloqueios de traumas, frustrações, violências sexuais, coisas assim, bem profundas mesmo, dores bem profundas, coisas que, às vezes, a gente traz lá de criança e que a gente não sabe que isso está bloqueando nossa vida hoje, impedindo coisas da nossa vida hoje, né? E que está relacionado, às vezes, ao passado, né? Então, além... Traumas, né? Eu falei... Ah, e tem coisas inconscientes também, que nós trazemos, que nós não sabemos, né? Que, de repente, está bloqueando ou impactando na nossa vida hoje. E as barras de axis, ela é uma ferramenta muito completa, muito. Porque ela... Por ela fazer tudo isso, o que que acontece com você? Nós vamos destruindo, né? Liberando padrões negativos, crenças limitantes, que a gente vai trazendo, de ancestrais. Sabe coisas, padrões que vai passando de uma geração para outra? Outra, exatamente. O que, às vezes, está equivocado. Exatamente. Criou-se conceitos equivocados. Exatamente. Então, o que que acontece? Vai trazendo essa crença, esse padrão. E as barras de axis vai fazendo com que você pare de viver nesse padrão aí, que você vem trazendo, ou nas crenças, e vai passar a viver, a partir de agora, mediante a sua verdadeira essência. O que você realmente vê, o seu propósito de vida. A sua história, né? A sua história, sem parar de ficar repetindo os padrões. Não desmerecendo o legado, nem a história dos nossos pais. Não, de forma alguma. Não, não é isso, né? De forma alguma. Não é no sentido de que, ah, eu estava fazendo errado. Não é isso. É apenas mudar ou fazer diferente. De repente, uma coisa que não deu certo para o meu pai e para a minha mãe, eu carrego, de repente, um trauma em relação a isso, e eu preciso me liberar desse trauma, porque não é uma coisa que... De repente, algo que não deu certo para o meu pai e para a minha mãe, se eu fizer hoje de forma correta, para mim dá certo. Mas o Sander... É uma reprogramação, Simone? Mas veja só, isso, olha só como tem uma forma um pouquinho diferente de você ver. Às vezes, não é um trauma de você estar trazendo porque não deu certo para o seu pai e para a sua mãe. Às vezes, por amor, você acaba sendo fiel, como se você estivesse tomando as dores deles e sendo fiel a eles. E você acaba também, tipo assim, não deu certo para o meu pai e para a minha mãe. E por amor, você acaba repetindo isso na sua vida. Mas isso é inconsciente, tá? É a nível inconsciente. Você acaba adotando um padrão. Você acaba adotando um padrão. Mas por fidelidade aos ancestrais, por fidelidade ao que já passou. Você entendeu? Então, por isso que as barras de axis, ela trabalha muito essa quebra de padrão. Por exemplo, quando eu falei no meu quadro aqui um dia sobre não merecimento, sentimento de não merecimento. Às vezes, tem pessoas que se sentem não merecedoras de muitas coisas porque traz uma coisa assim, ó. Vê se você vai me entender. Tipo, ah, mas meu pai e minha mãe moravam numa casa tão simples. Eu vou morar numa casa chique? Ou numa casa, sei lá, uma casa que vale... Tão bonita. É com muito mais conforto do que meus pais. Ah, mas meus pais não tiveram carro e eu vou andar num carro bom. Você entendeu como fica ali um sentimento, né? Tipo assim, mas eles não tiveram. Não, mas eles não tiveram. Mas eles vão me olhar com amor, vão me abençoar e eu vou ter isso sim. Eu posso fazer diferente. Porque o pai e a mãe que é o melhor pro seu filho. Mas é a nível inconsciente, Sander, que muitas pessoas fazem isso por fidelidade. Pelo amor mesmo. Não é nem por maldade. É pelo amor. Pode ver que muito de nós, nós pegamos as dores dos nossos pais. Tipo, se alguém fizer alguma coisa pra sua mãe ou pro seu pai, você vai se magoar. Não vai? É verdade. Se alguma vez alguém fizer alguma coisa pra eles. E aí, nesse momento que você se magoou, o que você fez? Você tomou pra você uma dor que não é sua. É verdade. E aí, você vai carregar as consequências daquilo. Assim como é essa fidelidade que eu tô te falando. Às vezes, por amor ao outro, você continua repetindo aquele padrão. Por exemplo, da escassez, da pequenez, da falta de poder. Você pode ser diferente, fazer diferente. Você entendeu? Eu, sem aquela culpa de que tipo, ah, mas a minha família não teve, os meus pais não teve. Eu vi muitas. Minha mãe mesmo passava pedaços da vida que me ensinaram muito. Muito, Sandra. Muito. A minha mãe e meu pai sempre foram muito exemplo pra mim. Foi... Eles são tudo pra mim. Só que eu falo com eles. Eu falo, pai, mãe, me olhe com amor, me abençoa. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente aqui. Você entendeu? E as barras de axis, voltando, ela vai ajudando a gente quebrar muitos padrões. Padrões que você repete dos seus ancestrais lá de trás, que você nem sabia. Sabe? Mas que tá aqui no seu DNA, porque nós temos o nosso DNA, nossos ancestrais. É, nós carregamos uma genética física e emocional. Exatamente. Tá no nosso DNA isso. E não tem como fugir disso. Então, aceito que dói menos. Né? Simone, olha, se nós ficássemos aqui conversando, a gente teria papo pra tarde toda, né? Exatamente. É uma pena que a gente tem que encerrar o nosso programa, porque, enfim, a grade, ela segue uma sequência. Mas, eu quero dizer a você que está nos ouvindo e nos assistindo, de que se você quer entrar em contato com a Simone, posso passar os seus contatos, Simone? Ela tem um site, Simone, né? Não, simoneaguiar.com.br. O Instagram, siaguiar.terapias. É isso? Isso. Muito bem. E no Face, é siaguiar.terapiasintegrativas. Contato da Simone. Pode falar, Simone? Pode. 17-996-77-2904. É o WhatsApp também, tá? 17-996-77-2904. Nós fizemos um convite pra Simone há algum tempo, até por sugestão da Regina. Eu também conheço a Simone há um tempo, a Regina também. Pra que durante o jornal, nosso jornal aqui diário, pelo menos uma vez por semana, a Simone fizesse uma participação. Então, quando ela pode, ela vem presencialmente, quando ela não pode, ela envia um áudio, né? Ou um vídeo e a gente coloca no ar todas as quinta-feiras, né, Simone? Sim. Mais ou menos 11h45, por aí, o horário que a Simone entra. Ela fala aí durante uns 8 minutos, 7, 8 minutos, sempre com ensinamento, né? Uma reflexão, algo que diz respeito ao trabalho que ela faz. E foi um convite que nós fizemos, por quê? Justamente pela forma de vida que a grande maioria de nós todos estamos vivendo, e vivendo errado. E nós estamos tendo uma qualidade de vida não muito boa, né? Ou até ruim. Então, e hoje nós fizemos questão de convidar a Simone pra ela estar aqui conosco, pra abrir um pouquinho mais esse assunto, né? Sobre o trabalho que ela faz, né? E dizer o seguinte, que a participação da Simone, aqui na Caminho Segura, é de forma voluntária, viu pessoal? Ela participa de forma voluntária, somando a grade, tá? Então, nada mais justo do que a gente ajudá-la a divulgar o trabalho dela, ajudar a divulgar os contatos dela, por ser uma profissional de respeito, de referência, né? Uma pessoa de respeito na sociedade, tem uma família de respeito, né? Então, é isso pessoal. A Simone cumpre o seu papel em fazer o bem às outras pessoas. Não é, Simone? Exatamente. Pra encerrar nosso programa, Simone, que falta um minuto... Nós não falamos nem metade do que nós programamos. Mas o papo foi muito bom. E nem das ferramentas, né? É que nem você falou, se a gente ficar o dia inteiro, nós vamos falar muito. Muito bom, né? Tem a reflexologia, por exemplo, a reflexologia, pelo que eu entendo, são algumas massagens que você faz no pé e cada área do pé atinge uma determinada área da nossa saúde. Não deu tempo de falar, mas a Simone, nos blocos aí do nosso jornal, ela vai falar sobre a reflexologia. Fica aí um gostinho de quero mais, tá? Sobre os cristais... Ah, e pode entrar lá no meu site também, pra conhecer, saber os benefícios, o que cada ferramenta faz, os benefícios que elas trazem, né? E entrar em contato, se tiver alguma pergunta. Eu achei bacana, na segunda-feira que eu vim, pra falar sobre o dia da homeopatia, porque eu não sei se você sabe, Sander, eu sou a primeira terapeuta aqui em Bebedouro, que é a homeopata registrada, porque os homeopatas aqui em Bebedouro são médicos, né? A maioria são médicos, então eu trabalho com a homeopatia. E no dia que eu tava falando com o pessoal aqui sobre isso, teve um resultado, assim, um retorno tão bom, porque umas pessoas entraram em contato pra saber, pra perguntar como faz, né? Então, podem ficar à vontade de entrar em contato, tanto no site, como no WhatsApp, no Instagram, né? Que eu, às vezes, eu demoro um pouquinho pra responder, porque eu tô em atendimento, mas eu respondo, né, Sander? A Simone trabalha muito, viu, gente? Quando dá tempo, ela dorme. Graças a Deus. É. Simone, olha, muito obrigado por você ter estado conosco hoje. Você sabe que pode contar comigo sempre que precisar, você sabe disso. A gente agradece e é um, nós somos todos um, estamos todos conectados e a gente é um pelo outro. É isso aí. Deus abençoe você. Amém. Meu filhão, Fernando. Gratidão. Sua família maravilhosa, viu? Muita gratidão, Sander. E, pessoal, programa de hoje, tivemos na produção o nosso amigo Michel Calegari, que operacionabiliza toda essa quantidade de equipamentos. Você gostou do termo que eu falei, né? Operacionabiliza. Olha aí. Gastei o meu vocabulário, né? A Regina Magalhães também, a Fernanda Mazurek, direção-geral de André Lopes e apresentação aqui do Sander Asensio. E hoje nós recebemos aqui a Simone Aguiar, essa figura nobre, amiga de todas as pessoas, né? Terapeuta integrativa. Ah, e fala quem que é a pessoa que eu comecei a trabalhar para ajudar? Quem é? Eu respeitei, né? Mas quem é? Meu filho. Olha que bacana. Ele é o meu mestre de vida, então foi por ele que eu comecei a trabalhar e vi resultados e tomei como missão de vida de ajudar o maior número de pessoas. Olha. É o meu filho. Deus faz tudo certo, né, Simone? Faz. Que benção. Muito bem. Pessoal, semana que vem tem mais. Nós vamos receber aqui, provavelmente, o Leandro Nascimento. Nós vamos falar sobre novas formas de ensino, tá? Então esse papo também vai ser muito bacana. Continue se cuidando, cuidando de quem você ama em todos os sentidos, tá certo? E desejo, eu, a Simone, o André, a equipe da Caminho Seguro, desejamos a você um excelente abençoado final de semana, uma semana abençoada. Michael, se faz favor, segunda-feira o Brasil tem que ganhar, hein? Já ganhou o primeiro jogo, tem que ganhar o segundo agora e tem que continuar indo bem, hein? Você conversa com o Tite lá pra nós? Por favor? Você foi escalado? Você foi escalado? Você foi escalado? Olha lá, hein? Ah, arrebentou mesmo, hein? Ei, rapaz, ele tá falando que ele jogou mais do que o Neymar. Do lado de cá da tela. Do lado de cá. Ah, se for, eu também, hein? Eu trabalhei, hein? Não, olha o jogo lá trabalhando. Olha aí, muito bem. O Michael, ele é expert em tudo. Ele é técnico de futebol, ele é comentarista, ele joga futebol, ele dá palpite no jogo. É isso aí. Ó, só não pode xingar a mãe do juiz, hein, Michael? Não pode, hein? Não, não faço, não. É brincadeira, pessoal. Um abração pra vocês, semana que vem a gente volta. Simone, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. A Caminho Seguro FM apresentou Diálogo com Sander Ascensio. Este programa teve o apoio da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, a Loja do Ginho. E aí